A que eu gostaria de voltar Tenho saudades de momentos Que nunca mais vou encontrar A vida talvez seja só Três dias Eu quero andar sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando será mal quem Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Tendo-te dormir Um raio de sol Através de um filho Basta por vezes se visitar É vontade de estar contigo O dia é para no ar Para no ar Ninguém é de ninguém Mesmo quando será mal quem Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir